Eu não posso viver sem carinho Eu não posso viver a chorar Tudo quanto me faz maldade É somente pra me ver chorando Mas não ligo, meu bem, eu te quero Mesmo assim estarei te amando Mas não ligo, meu bem, eu te quero Mesmo assim estarei te amando Eu não posso viver a chorar Eu não posso viver a sofrer Sem amor e ainda sem carinho Como assim eu poderei viver? Tudo quanto me faz maldade É somente pra me ver chorando Mas não ligo, meu bem, eu te quero Mesmo assim estarei te amando Mas não ligo, meu bem, eu te quero Mesmo assim estarei te amando Eu não posso viver a chorar Eu posso viver a chorar Mas não ligo, meu bem, eu te quero É que eu vou viver a chorar